Pessoal, só refazendo aqui o vídeo novamente, tá bom? Corrigindo o número do Pix que o outro tava errado. Essa daí é a Fernanda, que é um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Tá aqui o número do Pix. Pessoal, vamos ajudar a trazer o corpo de Fernanda que se encontra no Mato Grosso desde o último domingo que ela se envolveu em um acidente, né? E a família desde então tá pelejando pra trazer o corpo, a burocracia e tanto. Gente, continue ajudando porque a família não tem condições, é muito caro, há despesas a partes. E aí a família tá pedindo socorro, o desespero de pai, mãe, tios, avós, todo mundo. Gente, soltaram umas fake news aí de que o prefeito teria atado com todas as despesas e mandado buscar o corpo. E aí o pessoal parou de ajudar mais, né? Mas é mentira, viu? Eu asseguro a vocês que é mentira, segundo a família, é mentira, tá bom? O prefeito deu o carro pra ir buscar, mas deu uma S10, né? Um carro pra trazer o caixão em cima. E isso não funciona assim. O sistema é outro. Tem que transportar o corpo em cima de um carro de uma funerária, certo? Aqui não é uma cidade, não é uma mudança que a gente vai buscar aqui pertinho que a gente resolve essa situação. Gente, continue ajudando. Ele deu a caminhonete, porém a avó da menina comprou o caixão. O pai da menina, atando com despesas de gasolina, motorista, entre outros, e tudo. O prefeito deu apenas o carro, que teria que ter dado um carro de uma funerária pra ir buscar lá um carro próprio, pra transportar um corpo. E aí não é uma mercadoria qualquer que você vai buscar em algum lugar e na hora traz. Não funciona assim. É muito burocrático. Agora se põe no lugar do pai, da mãe, da família, a dor, a angústia deste momento. E a gente conta, a gente pede socorro e conta com a sua contribuição. Doe aqui no Pix R$ 100, R$ 50, R$ 10, R$ 5. Vamos ajudar, em nome de Jesus, trazer o corpo da jovem Fernanda, de 19 anos, que veio a óbito e se envolveu em um acidente no último domingo. Muito triste. Morreu tão jovem, tão bonita. Deixou um filho, uma criança ainda pequena. E a gente pede o apelo de vocês. Divulguem o vídeo. Faça sua contribuição aqui. Vamos ajudar. Trazer o corpo da jovem. Que o pai está pedindo socorro. O pai está desesperado, sem condições financeiras, para trazer o corpo da filha do Mato Grosso para cá. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que estão ajudando. Que vão ajudar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Vamos ajudar. E o Pix está aqui.